Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Eu espero que vocês sejam bem. Aqui é o Imunes Vlogs em São de Vida e falando francamente. Essa série, ela vem trazendo algumas questões e agora, nesse momento, eu estou trazendo uma série falando sobre abuso infantil, abuso sexual do infantil juvenil, do adolescente. E hoje eu estou trazendo o nono, que é sobre questões de enfermidades psicossomáticas. Sim, e é muito delicado e preciso dizer isso para vocês e vocês precisam assistir para vocês entenderem tudo, gente. Assistam para vocês entenderem. Mas, antes de tudo, eu vou te convidar para que você assista até o final, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, se você não for inscrito. Outra coisa também, se você quer participar da minha campanha, sabe como é a minha campanha? É você convidar 10 pessoas e você pedir para que ela faça o mesmo que eu estou pedindo para você, sempre no começo dos vídeos. Tá bom? E aqui embaixo, se você quiser me procurar, tem todos os links das minhas redes sociais. E também, se você quer conhecer o meu trabalho e quer solicitar alguns serviços, aqui tem o meu contato também. Tá bom? Como psicólogo, assessoria acadêmica aí para construir e aprender como apresentar o trabalho de conclusão de curso TCC. Então, vamos lá para a discussão do que é psicossomática. Psicossomática, eu vou falar para vocês aqui, para vocês terem uma noção básica. É nada menos que quando alguém, um indivíduo, reage conforme esteja enfrentando alguma situação, que seja ela psicológica ou emocional, ou físico, ou orgânico. Então, ela tem algumas reações. E essas reações, elas podem ter fundo, sabe, de realidade ou não. Ela está reagindo. O corpo, ela começa a reagir, começa a somatizar algumas questões, que elas podem ser reais ou não. Mas, nesse contexto, é uma realidade. É um contexto real. Criança, um infanto juvenil ou adolescente está passando por alguma situação e está alarmando algo, sabe? E, nessas situações, é muito comum elas somatizarem dor de cabeça, letige, uma certa agonia, uma certa ânsia de vômito, sabe? Uma inquietação que tem a ver com, talvez, a perda de apetite, sabe? Eu falei sobre comportamentos bruscos, que são comportamentos repentinos e repetitivos também. E, um deles, eu toquei um pouquinho só sobre essa questão da saúde. Mas, isso, ela surge nesse momento. E, por que eu estou trazendo o nono? Porque o nono, ele amplifica para vocês, ele amplia para vocês a noção do que seria essa somatização. Então, você pode estar se perguntando aí, que, gente, a questão orgânica, que aí eu comentei sobre essa questão do organismo, tem a ver com questão de má digestão, que não é observável, questão de dor de cabeça, questão também da criança sentir essa ânsia de vômito, a criança sentir algumas reações que, normalmente, você poderia pensar assim, Poxa, essas questões aí, será que minha criança está com, será que meu infanto juvenil, ou será que meu filho, minha filha, está passando por alguma situação de saúde? Será que isso... Poxa, eu vou levá-la no clínico. Você pode levá-la no clínico. Mas, assim, pensa só. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, aos outros anteriores, assista. Porque esse, junto com os demais anteriores, categoriza a violência sexual. Por quê? Se a criança está tendo essa somatização, já foi... Vamos supor que você foi no clínico. Levou a criança no clínico, fez todos os exames ali, não apresentou exatamente nada. Agora, vamos pensar por outro lado. Vamos pensar que você é uma pessoa que não tem tanta formação, ou não busca tanta formação assim. Você está em casa, a criança está tendo essas reações, e você está dizendo, Ah, deve ser porque a comida fez mal. Ou, deve estar com virose. Ah, deve estar com... Deve estar com dengue. Ah, deve estar com... Sabe, com chibobunha. Ah, será que deve estar gripando? Será que deve estar com algum problema? E, na verdade, essas reações estão somatizando com angústia, que possa estar acompanhada com questões psicológicas e emocionais. E que a criança esteja colocando isso para fora, dessa maneira, reagindo dessa forma, e os pais não estão observando. E é importante você lembrar, acima de tudo, que se isso está acontecendo com os demais anteriores que eu mencionei nos vídeos anteriores. Então, se você quer ter o conhecimento, se você quer realmente saber se de fato a criança está sofrendo violência sexual ou não, você precisa assistir os vídeos anteriores. e esse também, que esse é um dos que também sinaliza que a criança esteja passando por essa questão. Aí você pode estar se questionando aqui. Poxa, minha criança, às vezes, a lã, ela apresenta essa questão desse vestido, dessa questão digestiva. Ela apresenta, já foi no clínico, não está dando. Procura perguntar por que ela está se sentindo dessa forma. Procura saber como foi o dia dela, quais são as coisas que ela fez. Se ela não quiser, ela desenha. Como está sendo o seu dia? Vamos desenhar aqui. Leva ela para sair e pergunta. Pergunta às vezes, não tão agressivas assim. Ah, está sentindo dor de cabeça, já te dei até o remédio porque está tendo novamente a dor de cabeça. Porque está tendo essa... está acontecendo novamente. Aí você não vai falar o que está sendo recorrente. Não, você vai perguntar por que está se sentindo dessa forma. O que é que está sentindo? O que é que está sentindo? Sabe? Fale para a mamãe, fale para o papai. Então, façam perguntas abertas e simples para que a criança ouça, entenda, codifique e transmita para você. Não queira bater, não queira ir em cima, não queira ser acentuado, acentuado. Quando eu digo isso, é não ser violento ou violento nas palavras. Para de repente não afugitar a criança de uma informação que ela poderia te dar e você termina afugitando. e ela não te dar essa informação, pode custar a manutenção, que a gente chama de permanência do abuso. E a criança pode estar ainda continuando a este abuso e não passar a informação. E você agora que está sabendo de tudo isso, vou recapitular com vocês aqui. O que é que meu filho pode estar recorrendo? De dor de cabeça, de náusea, de problema digestivo, sabe? E esse problema digestivo pode ser que esteja somatizando a questão do esfíncter, que tem a ver com estar prendendo. Ah, a criança está se queixando de que está prendendo. Às vezes a criança nem se queixa, a criança corre logo, o banheiro fica lá horas, e você está achando que a criança está com problema digestivo, está conseguindo evacuar. Ah, o que está acontecendo? Ah, vai tomar remédio, toma isso. Aí na verdade não é isso. E às vezes, ou em maior parte do tempo, é da violência que a criança está sofrendo. Então, adultos, pais, mães, profissionais da área de educação, ou outras áreas também que acompanham a criança, percebeu, entra em contato com os pais, com a autoridade. E pais, se está acontecendo, observa mais, pergunta mais. E faz logo, entra com as ações, para estar cuidando dessa criança, e para estar também fazendo o necessário para punir o abusador. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentário, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui.